Olá Insiders, espero que vocês estejam bem e nesse vídeo uma notícia muito boa, um novo bundle pode estar chegando e se trata da Critérium na versão branca. E alguns boatos sugerem que esse é um pacote exclusivo para Xbox. E agora você vai conhecer todos os detalhes sobre isso. O site True Achievement publicou ontem uma matéria dizendo que eles descobriram um novo bundle, o Ion Bundle. Ele se trata dessa skin aqui, que é a versão branca dessa outra skin já lançada na loja anteriormente. E esse bundle, além de alguns V-Bucks, incluiria Ion Outfit, que é essa skin, Resonator Pickaxe, que é a picoreta, e Aurora Glider, que é o paraquedas. A picareta provavelmente se trata dessa daqui, a picareta do Omega na versão branca. Essa é uma picareta que já está nos arquivos do jogo há um bom tempo e estava sozinha, ninguém sabia do que se tratava. Também não está confirmado, mas provavelmente vai ser essa daqui. A descrição desse bundle diz Os V-Bucks estão na moeda do jogo, então podem ser usados tanto no Battle Royale quanto no Salve o Mundo. Eles dizem que não sabem o valor ou a data de lançamento desse pacote ainda e que eles vão anunciar quando souberem. E bom, pra quem não sabe, bundle é como um pacote que vem junto na compra de alguma outra coisa. No caso do Playstation, teve o bundle que veio com o Bombardeiro Royale quando você comprava o novo Playstation 4. Bom, a matéria que o site publicou foi essa daqui somente. Eles deixam bem claro que não sabem do que se trata, quando vai ser lançado, nem quanto vai custar. E depois do lançamento dessa matéria, surgiram por aí algumas informações de que essa skin seria exclusiva pra Xbox. Nada foi oficialmente confirmado e se for pra Xbox, melhor. Afinal, admitam, Xbox nunca ganhou nenhuma skin exclusiva. E se for assim, que bom, vocês merecem, né? Mas de qualquer modo, como eu falei, não tá confirmado se vai ser pra Xbox ou pra qualquer outro aparelho específico. A gente vai descobrir em breve e quando souber eu vou estar anunciando aqui no canal pra vocês. O que tá sim confirmado e pode ser a última esperança pra quem tem um Xbox é que essa informação foi de um data mining, mas feito na loja do Xbox e não no jogo. Então se essa informação for real, a Microsoft não teria por que ter uma imagem falsa dentro da sua loja. Então isso torna tudo real e essa skin pode mesmo ser do Xbox. Então se vocês verem por aí, alguma informação dizendo que essa skin é exclusiva pra Xbox, nada foi oficialmente confirmado até o momento da gravação desse vídeo. E até agora, ela é somente um pacote que deve ser lançado em algum momento no jogo. Bom, essas são todas as informações que a gente tem até agora, seguras e confirmadas. E qualquer novidade eu vou estar anunciando nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição, então nos sigam nas redes sociais e assim você fica sabendo de todas as últimas novidades em tempo real. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva no canal, ative as notificações pra eu não perder nada e não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou. Então obrigado por assistir e até a próxima!